Muito boa tarde, internautas da JMV TV. Estamos na telinha do seu computador com mais uma edição do JMV Notícias. Hoje, dia 8 de novembro do ano 2011. E cumprimentando nesta data todos os aniversariantes, desejando muita paz, muita saúde para todo mundo. Alguns dos destaques desta edição, o cadastramento do Fundo de Garantia começa amanhã em Timbó e também em Benedito Novo. Previsão aqui em Timbó da fila grande para somente os atingidos da enchente de novembro. Eu também vou entrevistar nesta tarde o secretário de Administração e Finanças da Prefeitura de Indael, o Anderson Hilário. Também você vai saber como fica a previsão do tempo para amanhã, quarta, quinta e sexta-feira aqui em nossa região. A gente volta já já depois do intervalo comercial. Indael, município do Vale do Itajaí, com aproximadamente 55 mil habitantes, conhecida como a Cidade das Flores e da Música. O diversificado parque industrial, a pujança do comércio e a agricultura são responsáveis pela estabilidade econômica do município. Despertando para o turismo, a população cultua a ecologia e tem na preservação da água, do verde e das flores o seu maior atrativo. A administração municipal está trabalhando para atender as expectativas dos indaelenses na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento socioeconômico. Indael, com a cultura dos seus colonizadores e com a força de trabalho de sua gente, o melhor lugar para se viver. Ok, vamos com a previsão do tempo. O Willi colocando na telinha do seu computador a previsão do tempo, aparecendo aí já quarta-feira vamos ter tempo bom, quinta-feira também, na manhã, quarta-feira vai fazer muito calor aqui em nossa região com máxima de 30, quinta-feira também vamos ter o aumento na temperatura, tempo bom na quinta-feira com máxima de 33, mínima 17. Sexta-feira já muda o tempo, instável aqui na região do Médio Vale do Itajaí. No sábado, não está aparecendo aí na telinha, mas estou aqui com a previsão, nublado pela banhão com possibilidade de garoa, tarde de sol com diminuição de nuvens, noite com muita nebulosidade. Lembrando que nós estamos com temperatura nesse momento na casa dos 32 graus aqui em Tibó. Muito calor nesta tarde de terça-feira. O fundo de garantia e o recadastramento aqui em Tibó começa amanhã, quarta-feira. Também em Benedito Novo, o cadastramento do fundo de garantia amanhã em Benedito Novo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o recadastramento do FGTS aqui para a nossa população. Também daqui a pouco as informações do setor policial, os principais destaques da nossa região. Eu já já vou conversar com o secretário de Administração e Finanças da Prefeitura de Nael, Anderson Hilário, que já está aqui nos estúdios. Vamos entrevistar. Tem muito assunto, estava conversando com o Hilário fora do ar, muito assunto aí da sua pasta, que é a Secretaria de Administração e Finanças. Já já você vai saber como está sendo este trabalho depois do intervalo comercial.